No São João existe barraca do beijo e no festejo de Ina de Marabá tem a barraca de testagens do CTA, que estará presente todos os dias do evento. E olha como é simples, até eu resolvi me amar primeiro no São João. Olha, o São João não seria o mesmo sem os apoios que envolvem toda essa festa. Dentre elas, o CTA que está fazendo também uma ação aqui para todos os brincantes e também quem quiser conhecer essa festa bonita. Eu vou começar aqui mostrando para vocês como é muito fácil fazer a triagem inicial. Primeiro a gente passa os dados aqui para quem está nos atendendo e qual é o próximo passo. O próximo passo, eu vou perguntar se você já foi atendido pelo CTA, né? A gente vai colher todos os dados, depois disso a gente vai encaminhar para a coleta e a partir daí ela vai guardar o resultado, né? E é super tranquilo aqui, né? Porque o pessoal às vezes faz um tabu, mas não, é só uma furadinha no seu dedo. É só uma questão assim de se conhecer, de saber o que está acontecendo com o seu corpo, é uma questão de saúde mesmo, né? A questão é de amor próprio, se cuidar primeiro para depois dar amor ao próximo. Se tem segurança e prevenção, é o casamento perfeito do São João. Aqui encontrei essa paciente que, como eu, decidiu deixar os seus exames em dia. Gente, esse é o carisma e para vocês verem, é tão tranquilo que ela está até sorridente, né? Eu não tenho nem medo, ó gente. Se cuidar é preciso, né? Eu te amo demais, ó. Você é o repórter do meu coração. O amor está no ar, mas gente... O amor está no ar, gente. Vamos focar aqui. Se cuidar é preciso e hoje a gente está aproveitando a oportunidade. Com certeza, porque é muito importante você se prevenir, usar camisinha, entendeu? Porque a gente não sabe do parceiro o que é que ele tem e o que é que ele não tem, entendeu? Usar camisinha é o melhor preservativo do ser humano. Sem contar que o CTA está ajudando hoje toda a população e emprestando todo o serviço. Isso mesmo. Como você se sente recebendo esse benefício? Eu acho assim, muito maravilhoso, muito importante para a população que não pode pagar um exame desse, entendeu? Marabá é muito carente pela saúde. Nós não temos saúde pública para nós, pelo SUS. Então isso é muito importante. É muito simples o protocolo. Uma furadinha, o exame é coletado na hora e dá um close aqui para o pessoal de casa ver. O coma é muito tranquilo e dentro de alguns minutos você já recebe o resultado e também com acompanhamento psicológico. Se você teve alguma alteração no seu exame, o CTA de Marabá vai te acompanhar. A assistente do SAICTA de Marabá informa a população que até o dia 1º essa ação irá acontecer no festejo junino. Está em todos os dias do festejo junino, que começou o dia 23 e a gente vai encerrar no dia 1º. A nossa ação começa às 18 horas e vai até às 22 horas. Muito bom. E quem quiser aqui é só chegar. Quem quiser é só chegar. A gente está chamando a população, o pessoal que não tem tempo de comparecer até no CTA, que ainda tem tempo, nós temos a semana toda. Até o dia 1º estaremos aqui. E agora no mês de julho nós vamos estar todos os finais de semana em algum canto de Marabá fazendo as ações do Júlio Amarelo.